Seguinte galera, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale E se você não deixou o like, já naquele começo só de abrir o vídeo e já deixa o like Deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal, beleza? E como que vai ser o vídeo de hoje? Que eu não posso falar pegada, senão vai estar parecendo flakes, né? Bom, a gente vai fazer o seguinte, mano No último vídeo eu botei hashtag eu quero, caso vocês queiram que eu batalhe aqui na guerra de clãs Parece às vezes ser repetitivo, mas cada dia é uma coisa diferente Então a gente precisa trazer isso pra vocês, até porque vocês querem, né? E depois, mano, a gente vai sim jogar aí com um deck aleatório Só que não, né? Eu vou jogar com meu deckdinho Pra gente poder tentar chegar a 4.600 troféus Será que o Nick vai ganhar ou o Nick vai perder? Então confira esse vídeo Estamos aqui no jogo e olha só o resultado da temporada de guerra A gente vai conseguir aqui o baú de prata, mano Eu queria muito baú de ouro falar pra vocês Só que acabou que o nosso clã perdeu E eu fiquei revoltado, igual da outra vez de lá que vocês viram, né, mano? Pelo menos agora a gente tá aqui em primeiro colocado Então a gente precisa fazer boas batalhas aqui pra ganhar Eu vou fazer um deck de guerra aqui Com base nas cartas que a gente tem, mano Isso aqui me mata de ódio, velho Quer me matar de ódio? Eu não vou poder, poder usar a porra do arqueiro mágico Ele tá trancado Diz que você, por causa da guerra, você monta deck aleatório Nunca é o mesmo deck e tudo mais Porra, mas meu irmão Olha só, ele tranca a carta que você tem Imagina se você é nível 8 e ainda não tem todas as cartas Mano, você tá fudido Principalmente a galera aí que não tem carta lendária Você não vai poder colocar no teu deck Eu fico bolado com isso E hashtag supercell para com essa merda Beleza? Vamos lá, vamos que vamos Eu vou tá montando meu deck aqui Sempre eu coloco cavaleiro no deck, né, velho? Eu não sei porquê Mas é, eu tenho um apreço pelo cavaleiro Que acaba que isso me dá, tipo, um Por ele, mano Que delícia! Bom, tá favorável aqui a gente fazer um deck de príncipe, né, velho? Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou usar aqui umas cartas meio diferenciadas Eu preciso de alguma carta direta pra chegar na torre Então eu vou colocar o gigante Pra defesa eu botei a cabana Eu posso até pensar em substituir aqui pra defesa com a torre Mas eu vou colocar aqui os servos, né É, já tem uma defesa aí razoavelmente legal Eu também preciso de alguma coisa aí pra combar com o gigante Tem a bandida, o cavaleiro serve meio que pra uma defesa, né Eu preciso de mais defesa a ela Então eu vou colocar aqui a arqueira Meu deck não tá muito favorável pro que eu queria Mas eu vou botar aqui também um feitiço Bola de fogo E beleza, galera Deck formado Eu não sei se isso aqui tá bom Mas vamos que vamos Eu já falei que eu não vou batalhar de qualquer jeito E a gente tem que batalhar Ih, cara Ah, tá Eu achei que era batalha Mas não Cara, nosso clã vai empatar pelo visto Começamos bem, né Infelizmente jogou bem aí E vai lá, vai lá Vamos lá, vamos Deck, batalha final Partiu batalha final, galera E será que o Nick Putz que pariu Deixa eu batalhar Tá, mano Aceita que dói menos Então a gente vai fazer o seguinte Eu vou tá clicando aqui em batalha amistosa E a gente vai tá jogando aqui Pra tentar Só, né Dar o time ali Pra gente poder fazer a batalha de guerra E eu quero saber de vocês O Nick vai ganhar O Nick vai perder O Nick já tá com bastante troféu Eu tô evoluindo na parada, hein, mano Eu tô evoluindo na parada Eu posso colocar isso aqui Eu trago o corredor E ainda dou um certo dano ali Na torre dele É, até que não Sortiu muito efeito não Mas vamos fazer o seguinte Servitos Olha só que maravilha, velho O morteiro focou do outro lado A gente já conseguiu Já saiu na vantagem aqui No contra-ataque E deu uns 200 de dano Ah, Nick Mas isso não é nada Cara Claro que é, velho Isso aqui é muita coisa 4 de dano, velho É quase que um meteoro de Pegasus Já que ele colocou ali Beleza, beleza Vamos aproveitar aqui a mini P.E.K.K.A. Eu poderia mandar o zap ali Mas eu dei muito mole Beleza, cara Ele ativou minha torre do rei Complicado agora O corredor vai dar 3 hits Na torre dele Mas isso não quer dizer Muita coisa, né Eu vou fazer o seguinte Já vou tentar fazer Aquela forçada com o morteiro Eu sei que ele vai colocar Cara, eu já ia falar Eu sei que ele vai colocar O espírito de fogo Mas eu acabei me lascando Porque agora O corredor dele vai vir Vem que vem Vem que vem, neguinho Vem que vem Mano, mano Você atacou o cara errado, velho Beleza, cara Pelo menos a gente conseguiu ali Uma defesa, né Matando ali aquele executor Só que acontece Que a gente já perdeu A vantagem que a gente tinha Todavia, contudo Porém Torre dele e do rei Tomou dano Mas Fudeu o nosso rolê, né Infelizmente Essa batalha aqui Vai ser complicada Ele vai colocar o O tronco É óbvio, né Vamos fazer o seguinte Ele vai Será que ele Não vai, não vai, não vai Filha de uma penga Beleza Cara Essa defesa foi legal, mano Essa defesa foi legal A gente conseguiu fazer Uma defesa boa, né Aí ele já tá migrando Pro foguetão Vamos fazer o seguinte Eu vou migrar aqui agora Pro outro lado da torre Não sei se isso aqui Vai ser muito bom Todavia, contudo Porém A gente conseguiu Já dar mais dano Do outro lado ali Não Não Aí você quebra o rolê Ferrou Mano Lascou-se de vez, velho Agora lascou-se de vez Não tem mais como a gente Poder fazer O que a gente queria Que mirabolantemente Do céu E perdemos Cara O foguetão dele agora Vai ser muito devastador Com o tronco Eu vou forçar tudo aqui Vamos forçar tudo Mano Vamos forçar tudo Vamos fazer ele ficar desesperado Puta que pariu Mano Mano Meu Deus do céu Cara Que que é isso Essa jogada Foi a mais insana Nossa Tá me dando até dor de cabeça O que que eu falei Eu vou fazer O terror psicológico Ele acabou que deu certo Então vamos batalhar Com o nosso deck de guerra E a emoção do coração palpitante Coração ficou a mil Nessa batalha Ah mano Doideira Cara Eu vou colocar a cabana Aqui na frente Sem saber o que ele tem Pra mandar contra mim Mas provavelmente veneno Olha só mano Acertei Previu o futuro Era veneno O fireball Que ele ia lançar Cara Então já que eu sei Que ele tem veneno Vai complicar Pra gente Eu vou tentar Cumbar aqui Beleza Matamos ali Mas Cai entre nós Eu não joguei bem Essa aqui não Mano Não saiu bem Eu vou tentar Fazer um push Aqui Meio que Vou até falar Pra você Que é diferenciado Porque eu vou Vou aproveitar Aqui o fireball Pra cair Matando nos dois Mano Mano Deu certo Cara Que que é isso Nikisano Velho Deu certo Pra caramba Mano Isso que eu tô falando Você tem que jogar Com emoção Com tesão Mano Se você não fizer isso Você não vai conseguir Ganhar a batalha de clã Mano Meu Deus do céu Que combo Que combo foi esse Jesus A gente arrebentou ele De vez Então vamos lá Ele já tá vindo Com um gigante Agora Mas eu vou Será Não vai valer a pena Mano Beleza Eu preciso aqui Matar Esse lenhador E esses Mosseguinhos Matei o mosseguinho Deu bom Estoura gole antes Não Pô Até que foi legal Se ele colocar o príncipe ali Gigante na frente Aproveitei Não velho Porque a torre Focou no outro lado Nossa Eu não entendo Umas paradas assim Agora ferrou o rolê Mano Ferrou o rolê Cara Eu tava jogando bem Caguei na partida No final Vê se pode Uma coisa dessa Berg Não Até que eu não caguei A partida não Tá fluindo ainda Dá tempo Vamos lá Vamos lá Vamos fazer a defesa E olha só Do outro lado Agora que eu percebi Tá bem ferido Ferrado Tá bem miado Bandida Correu Mano Não tem jeito Mano Não tem jeito Tu vai perder Fireball Gigante Faz aquela pressão Que ele peida Mano Aperta que ele peida Então vamos que vamos Pra fechar a nossa tradição A última batalha Essa batalha Vai definir tudo Se Nick perder Eu vou dar O Foles Pro cabrito É isso mesmo É isso mesmo mano Então vamos que vamos Pra nossa última batalha Faça suas apostas Nick vai perder O Nick vai ganhar Então a gente Vem que vem Neguinho A gente vai jogar Com tudo aqui Afinal a gente Tá com uma aposta Muito louca Mano Então vamos que vamos A gente tá jogando Contra o Davis Lá lá E por mais que eu tenha Ficado puto ali Que os caras Não tá deixando Batalhar Faz parte da vida Importante que eles Estão batalhando Eu tava reclamando Ontem que a galera Não batalhou Então hoje já é justamente O contrário Vai Mini P.E.K.K.A Eu preciso de você Mini P.E.K.K.A Entra na minha vida Nossa Mini P.E.K.K.A Vai irritar a torre Puta que pariu Chora neném Eu vou ter que botar O Fireball aqui Eu sei que não é muito inteligente Que o corredor vai tirar A minha vantagem Que eu tinha lá na outra torre Porém Todavia com tudo Eu não tinha nada Pra lançar Aí ele tá apelando Tá apelando Mano Pelou demais Puta que pariu Velho Gastei muito elixir Pra fazer essa defesa Gastei 7 de elixir Pra defender um príncipe Vamos esperar o push dele Ele apertou Ele foi no famoso Aperta que ele peida E deu certo Eu peidei feio Aqui agora Na partida Ele tem barbo de elite Eu vou precisar Esperar que ele lance Barbo de elite Porque isso vai ficar Quebrando o nosso push Toda a vida Boa Erro o Fireball É isso tudo Que a gente precisa Aí ele vem com o combo Dele ali Super super E a gente se ferra Todo Eu quero muito Agora que ele coloque Chora Me liga Implora Meu beijo De novo Me pede Socorro Porque eu vou chorar Vai Coloca barbo de elite Não Nossa Eu joguei Pré-disposto Beleza Pelo menos Levamos a torre Bom Levamos a torre Já é um começo A gente tem como Aqui empatar Essa partida Sem perder Só que Esse como Que fica um pouco Mais difícil Eu vou jogar Na retranca Mano Sinceramente Não 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 Agora é tudo Ou nada É tudo Ou nada O que eu vou fazer Aqui agora É doideira Mas Ele gastou Zap Me come Cobritinho Me come É Infelizmente A gente não conseguiu Ganhar essa E mano Sinceramente Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Eu falei com vocês Mano Eu não consegui ganhar Porque eu queria Ganhar muito Acabou que ficou Tete a tete Eu perdi uma Ganhei uma Mas é isso aí Então se inscreve No canal Deixa o seu gostei E tamo junto Aquele forte abraço E fui